Ah, cara, na verdade, quando fala assim, Diego, né? Diego, quando se fala qual o melhor nicho, cara, é o que você ama. O melhor nicho é aquilo que você vai gostar, entendeu? Por quê? Fica mais só um instante. Por quê? Porque quando vamos falar sobre o melhor nicho, nós temos que falar a respeito do que nós gostamos de fazer. Porque quando nós colocamos... Só um instante, Salmo. Quando nós colocamos o nosso dia a dia, por exemplo, hoje nós temos colaboradores, mas mesmo tendo colaboradores, nós temos que ter o dia a dia ali naquele projeto. Então, se você gosta de um projeto, vamos supor, eu amo gospel, entendeu? Eu amo trabalhar com o segmento gospel. Fale de Deus, tal, vença suas vidas, tal, culinária, dicas, faça você mesmo. Ah, cara, tem um monte de coisa, entendeu? Então, a primeira resposta seria essa. Você tem página para vender? Cara, nós temos tudo para vender, para você ter uma ideia. Nós somos uma das primeiras empresas que entram no mercado disponibilizando grade e esteira de serviços. Serviços e produtos. Então, como suporte técnico, nós somos pioneiros no Brasil. Há mais de oito anos, a gente está no mercado, trabalhando com isso. O que mais? Em relação à... Concepção de nicho maior, pessoas mais visualizam. Em relação à página, nós temos hoje três páginas para estar vendendo. Uma realzinha em stream, culinária, 2,5, mas está quase vendida. Não sei se o cara já fechou, como a gente tem aqui, a Patrícia trabalha na outra sala. A gente tem mais pessoas que trabalham conosco, só que é a mão de ontem. Mas eu tenho mais páginas aqui para vender também, entendeu? Como eu falei, tudo que você precisar do mercado, que alimenta o ecossistema do Facebook orgânico, você pode contar que a gente tem. E se não tem, é só encomendar que a gente consegue produzir, criar e trazer para você. Ou para os seus amigos e colegas.